Fala, mas esse é o que? Eu vou colocar lá em casa Eu vou colocar um quadrinho pra você Vou lá entender o papo Você sabe que tem psicologia com uma burra Eu quero ir com psicologia Eu quero ir com psicologia Eu quero ir com psicologia Olha que eu vi aquele que eu vou botar aqui na borda Amarrado Eu vou botar aqui 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 Tchau, tchau.